1, 2, 3, vai. Olá a todos, digo que sejam bem vindos ao meu canal, eu sou o Dante, e este trago Gameplay Overwatch 2, desculpem-me por não ter feito muitos vídeos, eu vou tentar fazer vídeos com mais frequência, chega de falar, espero que se divertam, e bora lá. Hello everyone, tigers, welcome to my channel, I'm Dante, and today I'm doing Overwatch 2 Gameplay. Sorry for not making many videos, I will try to make more videos more often, enough talking, and I hope you have fun, and let's go. Hello everyone, tigers, welcome to my channel, I'm Dante, and today I'm bringing Overwatch 2 Gameplay. Perdón por no hacer muchos vídeos, intentaré hacer más vídeos más seguido, vas a hablar, espero que te diviertas, y vámonos. Perdón por no hacer muchos vídeos, ¿verdad? Perdón por no hacer muchos vídeos, e asuráis que te ankuráis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Más información que te padre,ourgáł, tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 nos comentários. para fazer mais. e ajudem-me a alcançar a meta dos 200 subscritores. Estamos mesmo quase. é só isso. é só isso que eu vos peço. e vejam os meus vídeos no Tik Tok. se quiserem. e vejam os meus vídeos ao vivo na Playstation. e carrega no botão do gostei. com vocês é o Dante. fiquem bem. e sayonara. 3, 2, 1, go. I hope you enjoyed. I'm sorry. I made. the horrible gameplay. If you want me. to make. more Overwatch 2 gameplay. write in the comments. to make Overwatch 2 gameplays. and if you want. tell me. if you want to see. Devil May Cry 4 Special Edition. or Devil May Cry 5. or One Piece Pirate Wars 3. and One Piece Pirate Wars 4. you already know. now subscribe. to my channel too. and activate. the bell. to receive all notifications. and press. the like button. and help me to read. and help me reach. go off. to 100 subscribers. and watch my videos. and watch my videos. and watch my videos on live on PlayStation. and press the like button. I will. review is not a. stay well. and sayonara. 1. 2. 3. espero que les haya gustado. lamento haber hecho. um jogo horrível, se quer que você faça mais jogos de Overwatch 2, se inscreve nos comentários para fazer jogos de Overwatch 2 E se quer dizer se quer ver Devil May Cry 4 ou Devil May Cry 5 ou One Piece para Warriors 3 e One Piece para Warriors 4 se inscreve no canal e ativa a campanita para receber todas as notificações e pressione o botão me gusta e ajuda a alcançar a meta de 200 suscriptores e mira meus vídeos e mira também meus vídeos em vivo em playstation e dale ao botão me gusta de contigo estante quer dante que de te 매� contraction e sei allana no órgão SD A CIDADE NO BRASIL